Fala Piazzi Curios do Youtube, tudo bem com vocês seus curiosos? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de assistir o vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like e ative o sininho para que você seja notificado assim que eu postar um novo conteúdo. Sugestão de hoje é da Maria José, Quanto Ganha o Velberan? Velberan Games, está com mais de 834 mil inscritos. Vídeo mais recente postado dia 22 de maio de 2020, mais de 41 mil visualizações. Jogos que viraram meme. Esse então foi o vídeo mais recente postado do canal. Já o vídeo mais assistido, ele foi postado dia 1 de novembro de 2013. Mais de 3.698.000 visualizações. Sonic, o mod do Sonic Gordo. Esse então foi o vídeo mais assistido do canal até o momento. Lembrei da minha infância que adorava o Sonic. Joguinho muito legal, muito massa. Já o primeiro vídeo postado foi no dia 27 de dezembro de 2012. Mais de 54 mil visualizações. Toque, o jogo do macaquinho. Esse então foi o vídeo mais antigo postado do canal. Mas então chega de enrolação e vamos ao que todos querem saber. Quanto ganha o Velberan Games? Com 1.025 vídeos carregados, 834 mil inscritos e um total de vídeos aí que passa de 135 milhões de visualizações. Os ganhos do canal variam entre 449 até 7184 dólares por mês. Convertendo esses valores para real, a gente tem que os ganhos mínimos estimados são de 2.491 reais. Lembrando que esses ganhos são somente com as propagandas aqui no YouTube. Já se a gente supor o CPM do canal de 1 dólar, esses ganhos passariam dos 9.967 reais. Lembrando que o CPM do canal é somente o dono que tem a informação correta. E aí, seus curiosos, o que vocês acham dos ganhos mínimos estimados? 2.491 pila por mês. Tá bom esse valor? O que vocês acham? Então comente ali embaixo que eu quero a opinião de vocês. E aí, seus curiosos, os vídeos postados aqui são sugeridos pelos inscritos. Se você quiser algum conteúdo, deixe nos comentários e assim que possível eu posto o vídeo aqui no canal, ok? O quanto ganha de hoje foi esse e até o próximo vídeo. Tchau!